Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ezequiel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo que eu tô gravando pra vocês aqui é o primeiro vídeo aí de uma série que eu tô gravando agora, pra mostrar um pouco do meu dia-a-dia, como faço a manutenção aí do meu aquário, como eu cuido dos meus peixes, não só desse aquário aqui que tá atrás, que ele ainda tá apagado, ainda tá amanhecendo, então a luminária vai ligando gradativamente, mas vocês vão ver a sequência aí, mas além de falar dele aqui, vou falar um pouco do meu laguinho também que eu tenho na minha varanda, espero que vocês gostem aí, fica até o final desse vídeo, já deixa seu like, aciona as notificações e depois que você possa receber os próximos vídeos aí, que vai ser bem bacana pra você, principalmente você que tá iniciando, beleza? Vamos lá? De volta ao vídeo aqui, esse vídeo eu resolvi gravar pra vocês, pra mostrar um pouco aí do meu dia-a-dia, como eu faço a manutenção aí do meu aquário, como eu faço a manutenção do meu filtro, como eu trato os meus peixes, os alimentos que eu trato o meu peixe, os tipos de peixe que eu tenho aqui, é bastante bacana falar sobre isso também pra vocês, então espero que vocês gostem. também vou falar um pouco do meu laguinho que eu tenho, porque eu tenho tanto aquário como um laguinho na minha área aqui, e tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, como você pode montar um laguinho aí na sua varanda, ou no seu quintal, de forma simples aí, sem muitas complicações, mas hoje a gente vai falar aí, como é o primeiro vídeo da série aí, que eu vou gravar pra vocês, mostrando meu dia-a-dia, de como eu cuido aí dos meus peixes. Hoje eu vou falar o principal, já amanheceu aqui, já ligou a luminária, depois eu vou ver se eu gravo um vídeo aí, mostrando funcionalmente dessa luminária, ela tem uma espécie de dimmer, e ela vai ligando gradativamente aí, como se fosse imitando a luz do dia, como eu tô com uma câmera só, ficou bastante difícil aí gravar pra vocês, tentei gravar uma sequência, mas não ficou muito bacana, mas eu vou tentar arrumar uma forma de mostrar pra vocês aí como é que ela vai ligando, gradativamente pra vocês verem como é que funciona, e é muito bacana, beleza? Eu vou falar um pouco aqui do meu aquário e da alimentação deles também, como acabou de manhã, vocês já estão na espera aqui da alimentação, e eu vou mostrar pra vocês ver com o que que eu alimento os meus peixes aqui, beleza? Vamos lá, começando com o alimento aqui, eu tento variar bastante a alimentação deles, não trato com o alimento vivo, né? O alimento vivo é bom você tratar quando você tenta criar o alimento vivo na sua residência, né? Comprar em loja é muito arriscado, porque às vezes vem com contaminações, vem com doenças, e eu não gosto de arriscar muito não, tá? Então eu gosto mais de alimentar com rações, mas alimento vivo é bom, né? Mas desde que você crie o alimento vivo na sua casa, é uma forma de você criar esse alimento na sua casa pra evitar contaminações, beleza? Mas pra não ficar muito repetitivo a alimentação dos peixes, muito enjoativo, né? Então eu tento variar um pouco, balancear aí com rações diferentes, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, uma das rações que eu alimento aqui os meus peixes é essa aqui, da Nutricom, né? Que é a Nutricos, é muito bom, eles gostam bastante, né? Principalmente os alevinos aí, eu tento triturar bem pra ficar bem pequenininho, então eles gostam bastante dessa aqui, não fazendo propaganda, que eu não tô ganhando nada com isso, mas o que é bom é a gente ter que falar, não é verdade? Então, é muito bacana esse aqui, vocês conseguem ver aí, certo? Esse é um alimento bastante bom, né? Tem um outro aqui também, que é de outra marca, que nem eu falei pra vocês, eu gosto de variar bastante, mas também é bom, é aprovado, eles gostam bastante, que é esse Color Mix aqui, vocês conseguem ver aí, Color Beats, que eles gostam bastante também, esse aqui eu comprei há pouco tempo, e eu vi que eles gostam muito também, principalmente por causa dos Gups, né? Então eu comprei mais por causa deles, e foi aprovado por eles aí, então esse aqui também é muito bom, que é da JBL, né? Para Gups, e vale muito a pena também, você que tem Gups em casa aí, vale muito a pena. E pra peixe de fundo, que eu uso um só, né? Eles gostam muito também, e até meus Gups, meus platis que tem aqui, acabam comendo também, esse da Nutricom também, que é muito bom, muito recomendado, esse botão, da Nutricom, para peixes de fundo, tá? Então, esses são as rações aí que eu uso no meu aquário, vocês podem ver que é um aquário plantado, né? Tem um vídeo aqui também falando, que eu também vou deixar na descrição aqui, falando de como eu montei esse aquário, né? passo a passo aí para vocês, de todos os equipamentos que eu uso, falando um pouco das plantinhas aqui também, então eu vou deixar aqui na descrição aqui, depois você corre lá para assistir, beleza? Então, bora alimentar os meus peixes, ah, vou mostrar um pouquinho do meu laguinho também, mas é a hora que eu for alimentar lá os peixes do laguinho, aí eu mostro completo para vocês, beleza? Vamos alimentar os peixes aí, vamos lá. Esqueci de falar também, tem outra ração que é muito bom para você dar uma quebrada aí nas outras que você for colocar, que é muito bom, que é a base de alho, né? variada aí com formulação, que é muito bom e ajuda bastante aí na parte digestiva do peixe, que é esse aqui, ó, que é o que eu vou alimentar eles hoje, acabei esquecendo de falar, mas eu alimento uns dois dias seguidos com ele, depois eu volto com as rações comuns, né? E é muito bom também, tem outras variações também, mas eu não testei ainda, né? Mas estou testando essa aqui, que é a Alcon Garden, né? Deixa eu focar aqui, aí. E é muito bom para você ajudar aí na digestão dos peixes, beleza? Então eu vou alimentar os peixes com essa aqui, e aí vocês vão ver aí como é que é o comportamento deles aí, já estão andando no desespero, né? Estão tudo aí com fome, vou mostrar para vocês aí, beleza? Vamos lá! Eu sempre tento colocar bem pouquinho aqui. Gostou bastante, ó. Gostou muito. Quantos platinhos, como guppy, embaixo também, os que caem, até as coridoras gostam, ó lá. Eu estou à procura aqui. Lá atrás, se vocês repararem, eu tenho duas criadeiras, tá vendo? Eu vou por cima aqui, ó. Ver se dá para ver aqui. Lá no fundo, lá, tá vendo? Lá no fundo aqui. Vamos lá. Tem uma criadeira ali, ó. Com os peixinhos um pouquinho maiores. o que eu separei aqui. Legal, né? Eu trato com a mesma ração, tá, pessoal? Eu só trituro bem elas, né? Porque eles são menores, né? Mas eu vou até por cima aqui para vocês verem. E aí eu sogo só um pouquinho aqui, né? Vou lá do outro lado também. Só um pouquinho também. Aí, eu estou vendo? Eles comem, né? Todo mundo gosta. Isso aí. É bom variar bastante a alimentação, né? Você vai ter seus peixes aí muito mais felizes. Não fica aquela coisa enjoativa, né? Porque a gente, ser humano aqui, também não gosta de ficar comendo arroz e feijão todo dia, né? Imagina. Uma semana comendo só arroz e feijão, né? E os peixes são a mesma coisa, né? Eles, na natureza, eles variam bastante, né? Comem um mosquitinho, ou uma larva, né? Alguma alga também. Varia bastante, né? Então, você tem que variar também. Nesse sentido, pode ver que os peixes estão todos saudáveis. Só com ração, hein? Bem saudáveis. Agora, a gente vai lá para o laguinho, né? Tratar dos peixes lá. Beleza? Vambora! E aí, pessoal? Esse aqui é o meu laguinho na varanda. Eu moro num prédio, né? Então, eu montei esse laguinho aqui. Pode ver que eu moro num prédio. E eu montei esse laguinho aqui. Esse laguinho aqui com a caixa de isopor, né? Não é um laguinho comum. Praticamente, é como se um aquário é ao ar livre, tá? E tem um vídeo aqui na descrição falando dele também. Teve algumas mudanças aqui. Quem assistiu o vídeo aí, eu montando esse laguinho, vai notar que tem algumas coisas diferentes aqui. Esses dois potes transparentes de acrílico aqui que vocês estão vendo. Eram duas fêmeas que estavam no meu aquário principal. Como eu não tenho aquário hospital, uma delas aí ficou um pouco doentinha. Então, eu já retirei as duas, né? Separei elas aqui. E como a temperatura aqui é bem estável, pega bastante sol por causa das plantas, tudo. Então, eu resolvi deixá-la aqui fora, tratando, né? E estão bens aí, graças a Deus. Estão se recuperando. E é isso aí. Esse laguinho aqui, para quem não assistiu o primeiro vídeo, é o laguinho que eu fiz para colocar as fêmeas de Gupy, de Platy e as minhas Molinésias também. Então, tem bastante alevino. Está vendo? Bastante alevino. Ali tem minha fêmea ali de... de Beta. Não. E agora a gente vai tratar elas. Beleza? Vamos lá. Deixa o pessoal pegar a ração aqui. Então, olha o frenesi. Vamos lá. Jogar aqui. Olha só. Aproximar mais para vocês verem melhor. São só fêmeas aí, bastante alevinas. Mais um pouquinho. Isso aí. Outra coisa também. A ração dos Betos é sempre... Diferente, né? Eu uso também da Nutricon. Que é essa ração aqui, ó. Eles gostam bastante. Ao contrário dos peixes, eu já tentei dar outro tipo de ração, mas elas não gostam. Elas gostam mais dessa, tá vendo? Então, vamos lá, catar elas aqui. Gostam bastante. A outra, eu soltei ela aqui no laguinho. Daqui a pouco ela aparece. Ela está... Está perdida aqui. Soltei ela um pouquinho. Aqui, ó. Está aparecendo aqui. Vocês conseguem ver elas. Um pouquinho de comida aqui, olha. Como elas estavam em aquário comunitário, então, aqui elas não tem problema, né? Como ela já está, se recuperou bastante, resolvi soltar ela. Mais para frente, eu solto a outra também. Para ter certeza, né? Como é que elas estão. Então, mas ela está meio tímida e apareceu, está vendo? Come junto com os outros peixes. Não tem problema nenhum. Só não pode deixá-las com um guppy macho, tá? Porque eles são parecidos com um beta macho. E eu percebi que elas... Eu tinha até um guppy. Grande, bem bonitão. Aí elas se juntaram as duas aí e deram um pau no guppy até matar. Porque elas confundiram com outro beta. Então, você pode ter betas aí no seu aquário, desde que o peixe não seja parecido com o macho, né? E aí você pode colocar três aí, duas, três betas fêmeas aí no seu aquário comunitário. Beleza? Então, aqui, praticamente, a maioria são fêmeas, né? Então, é alevinos, então não tem problema. E assim que os alevinos foram... Os machos foram aparecendo aí, eu já retiro e boto no aquário principal, né? Então, é isso aí, galera. Esse aqui foi o primeiro vídeo da série aí, mostrando aí o cuidado que eu tenho aí com os meus peixes, com o aquário, o meu dia a dia, né? Vai ter muito mais vídeo daqui pra frente. Espero que vocês gostem aí. Aprender um pouco sobre manutenção, aprender um pouco aí de tratamento de cada peixe, um pouco das raças aí que eu tenho aqui no meu aquário, no meu laguinho aqui também. Reforçando que eu tenho um vídeo falando desse laguinho aqui, tá? Se você estiver interessado aí como é que você pode montar um laguinho simples, como esse aí na sua varanda, no seu quintal, só acessar aqui os links aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. Beleza? Então, hoje eu falei mais aí da alimentação dos peixes, tá? No próximo vídeo aí eu vou falar mais aí da configuração do meu aquário e da raça aí de cada peixe aí que eu tenho aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!